Olá, vereadora Maria Aparecida dos Santos, vereadora de São Carlos. Estamos enviando um ofício a Vossa Excelência, solicitando a extinção do salário esposa em São Carlos. E não adianta querer mudar de salário esposa para salário cônjuge. Aí sim, estaria consolidado sacanagem, pilantragem, safadeza. Bom que se diga, quer ver que a juíza Gabriela Miller já suspendeu esse benefício em São Carlos, por inconstitucionalidade. Se é para ter salário exposto, que seja para todo trabalhador do Brasil, não apenas a estados e municípios. Em busca de atitude, contamos com a sua indignação.